Segundo Crônicas, capítulo 10 Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Versículo 8 Pervertido o coração por suas mulheres pagãs, Salomão passou por momentos de grande apostasia, e idolatria e descaso para com os estatutos e juízos de Deus resultaram em corrupção nacional e em um sucessor insensato. De um reino próspero e admirável para uma nação machucada e dividida. Roboão assumiu o trono com aspirações egoístas e imaturas e desprezando o conselho prudente dos anciãos acatou ao estúpido conselho dos jovens que haviam crescido com ele. A fim de construir um reino sem precedentes, Salomão afligiu o povo com pesado jogo. Apesar de ter convocado os estrangeiros para as construções, certamente os filhos de Israel foram submetidos a pesados encargos tributários. Com a morte de Salomão, o povo viu a possibilidade de aliviar a servidão e os tributos. Após três dias de expectativa, suas esperanças foram frustradas mediante um discurso arbitrário e opressor. Em tom de ameaça, Roboão confirmou a profecia do Senhor, dita por intermédio de Aías. Nem por força e nem por violência, Roboão conseguiria reassumir a sua autoridade sobre as dez tribos que rejeitaram seu governo. Dura resposta lhes deu o rei, e eles não suportariam outros longos anos debaixo de uma opressão ainda maior. Então, Jeroboão, filho de Nebate, assumiu o governo, conforme a presciência divina. Roboão governaria apenas sobre as tribos de Judá, Benjamim, além da tribo de Levi, por amor de Davi. Em ambos os relatos dos livros de Reis e de Crônicas, em momento algum, percebemos que Roboão tenha buscado a orientação de Deus. O Senhor foi deixado de lado, mas ainda assim tentou orientar o novo rei mediante o conselho dos anciãos. Oportunidade que foi completamente ignorada. Meus amados, o Senhor nos deixou tudo o que precisamos saber, escrito em sua palavra. Dar créditos a conselhos humanos, sem prová-los, segundo as Escrituras, é no mínimo insensato. Pois há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12 Temos em mãos a Santa Palavra de Deus. Seus conselhos estão à disposição de todos os que, com humildade, clamam em orientação, pela orientação do Espírito Santo. Não façamos como Roboão, mas como os Bereanos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos capítulo 17, versículo 11 Portanto, o melhor conselho é aquele que tem a infalível autenticação do assim, diz o Senhor. Como os Bereanos, perseveremos em examinar a Bíblia todos os dias, e Deus nos concederá sabedoria para tomarmos as decisões mais acertadas. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros A Bíblia todos os dias.